para vocês como é que a gente se diverte aqui ó, a gente pesca, a gente come também, vem comigo aqui nós viemos pescar e comemos o peixe na hora, olha aí, top galera toda, Marcos Vinicius tá aí ó, aí ó, Nathanael, o rei do robalo lá ó, tá o robalo no chão aqui pessoal, ó, ó, estamos juntos, bora, vamos cá aí ó, tá o robalão, top hein, olha que bitelo pessoal, aí ó, na ponte da Barra, robalo, meu amigo, pegou Marcos Vinicius, eu completei, resgatei pra ele, tá o resgate aí ó, tamo junto galera, uhul, pesca nativa véi